E aí galera do Youtube, primeiramente queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? E eu conversando com minha esposa, a gente resolveu expor um pouquinho a nossa vida e falar um pouquinho da minha trajetória de vida e falar também um pouquinho da trajetória de vida dela, né? E como nós chegamos até aqui, né? A gente tem pouco tempo, né? Que a gente não pode pôr vídeos longos, né? E eu quero dizer aqui, começar dizendo que eu fui casado 14 anos, aonde a gente teve 3 filhos, né? E foram os frutos desse casamento, né? No qual a gente também teve uma grande decepção que a nossa vontade, a nossa não, a minha vontade não era separar, né? Mas por ironia do destino, né? Aconteceu coisas que, infelizmente, não deu para segurar, né? Que eu sou daquele tempo antigo mesmo, eu não caso para estar separando, né? Bíblicamente, a gente tem que casar e manter a união para o resto da vida, na tristeza, na doença, na saúde, na alegria, né? Mas, infelizmente, acontecem essas coisas nas nossas vidas, né? E, nesse casamento, foi gerado 3 filhos, né? Que, inclusive, mora comigo, né? Até assim, sempre deixei bem claro que não era nem a minha vontade e nem a dela, né? E nem também não queria que fosse compartilhado as moradias dele com a voz, né? No caso, se eu morresse, se eu viesse a falecer, ela criava eles. E se isso vice-versa, né? E também prevalecia a vontade dos meninos, né? Se eles quisessem morar com a mãe, eu teria que respeitar. E também, se eles quisessem morar comigo, ela também teria que respeitar, né? E esses meninos, como vocês já viram, eles estão aqui do meu lado. E sou muito grato a Deus por isso. Porque eles escolheram estar com esse velhinho aqui, né? E o meu filho mais velho, que se chama... Mateus. Mateus. Gonçalves Pereira. Marcos. Vinícius Gonçalves Pereira. Né? Miguel Gonçalves Pereira. Né? Então, assim, eu me sinto honrado, né? Porque até isso Deus trabalhou na minha vida, né? Deles quererem morar comigo, né? E também tinha uma... A gente também tinha um acordo que também era onde tivesse um, teria que estar os três. E graças a Deus parece que entrou na mente deles aí, onde está um, tem que estar tudinho, entendeu? Né? Se eles vão viajar, tem que viajar os três. Se vai ali, eles tem que ir os três, entendeu? São muito unidos, né? E eu sou muito feliz por isso, né? Meus meninos, graças a Deus, eu não tenho o que falar, tenho orgulho dele. E você, Mateus? Tem orgulho do seu velho? Tenho. É um homenzão, meu herói. É? E você, Miguel? É bem bom ele. E você, Macão? Ele é um exemplo, né? Exemplo? Sim. Sou exemplo pra vocês? É. Sou? Bacana, né? Então, assim, graças a Deus, por onde esses meninos andam, a gente só tem elogios, porque, graças a Deus, Deus tem dado estrutura pra gente criar eles, né? E eu sou muito feliz e muito grato por isso, né? E nesse decorrer, foi triste, entendeu? De fato, eu não queria me separar na época. Foi um momento muito triste da minha vida, né? Aonde que eu tive, assim, que eu tive muito apoio da minha família, né? E, graças a Deus, eu passei por essa fase terrível da minha vida, né? Que era uma coisa que eu não queria. Mas, infelizmente, ou felizmente, né? A gente não sabe dos designos da vida, né? Dos designos de Deus, né? De repente, a gente hoje está aqui com a ajuda de Deus, né? E eu passei aí uns dois anos separado, né? E como eu estava falando, a gente se separou. E eu, aí pronto, foi um pro lado e outro pro outro, e eu fiquei ali, eu fiquei dois anos, né? Dois anos solteiro. Aí foi nesse intervalo que eu conheci a minha esposa, a minha esposa Daiane, né? Através pelo Facebook. Aonde casou tudo? Aonde casou tudo? Ela morava aqui no Nordeste, na minha terra natal, aonde foi que facilitou, meu, a minha vida começou a mudar da água pro vinho, né? E, graças a Deus, Deus ter abençoado, né? Eu não posso entrar muito a fundo na história, porque mesmo que não dá tempo, né? Mas, resumindo bem, basicamente foi isso, né? A minha esposa, ela é uma benção, continuo com o mesmo pensamento de casar, não separar, que a gente, quando casa, tem que ir até o final, né? Eu sei que muita gente discorda, mas, biblicamente, a gente tem que casar. Quando a gente casa, a gente tem que ir até o final, que é na saúde, na alegria, na saúde, na doença, na tristeza e na alegria. E até que a morte o separe. Eu trago isso raízes de minha mãe e de meu pai, né? Aonde minha mãe enterrou meu pai, né? E aí eu penso dessa forma, e como a gente conhece muita gente, que é assim, né? E, voltando para a minha vida atual, né? Eu sou um cara muito realizado, né? Aonde eu tenho a minha família de seis pessoas hoje, né? E que amanhã a minha esposa vai contar a história dela, que, cara, é uma história. É uma história de muita tristeza, né? Você que assistiu esse vídeo, se você gostou, queira assistir o outro vídeo. Porque a história da minha esposa é uma história triste demais, né? E, graças a Deus, também, a gente tem nos ajudado. E você, Matheus, o que você acha da tia? A segunda mãe, né? É a segunda mãe, isso. Meu, perfeito. Muito legal. Ela tem sabedoria, né? Eles vivem que nem... Aquele comportamento de mãe briga, ela bota ódio. E você, Matheus, o que você quer falar da tia? A tia, ó... É tipo o senhor, né? É tipo eu? É. Então, você gosta dela? E do senhor? É. Quanto gosta de mim? E você, Matheus? O que você quer falar da tia? A tia é feita. É, né? Então, é mais ou menos isso aqui, entendeu? A gente, graças a Deus, eu queria trazer um pouquinho do resumo da minha história. É só um pouquinho mesmo. Porque não dá para falar, entendeu? Entendeu, né? Então, assim, eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Primeiramente a Deus, né? Que a gente chegou até aqui. E eu expus um pouquinho da minha vida. Porque, para mim, eu estou vendo o meu canal através de você crescer, né? Está crescendo rápido o meu canal, né? Eu tenho 42 vídeos. Eu vejo, pego muitos vídeos, exemplos aí, né? E eu estou vendo o meu canal crescer, né? Então, assim, eu quero ir para cima, né? Eu quero ajudar, eu quero ajudar muita gente. E é através de você que está aí atrás. E por isso que eu queria expor a minha vida, né? A família, ela retrata o que a gente somos. A família, ela retrata o que a gente somos. Tá certo? Então, dá aquele like. Compartilhe nosso vídeo, tá? E show! Vai, Matheus. Fala aí, Matheus, para compartilhar. Show! Compartilha, galera. Me dá muito like. Você, Miguel? Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Você, Marco? Show! É. Vai, Marco? Show! 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 Show!